Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou usar no meu cabelo um tonalizante da Richesse, na verdade ela é da linha Richesse, mas a marca é L'Oreal, você conhece? E é este aqui, Richesse, ela é da L'Oreal, essa é uma bisnaga um pouco maior, tem 80 gramas de tonalizante aqui dentro e eu vou mostrar para vocês então como é que eu vou usar e vou dar toda a explicação para você que interessante para a gente cobrir cabelos brancos já evitando que o nosso cabelo fique com aquele fundo avermelhado, o marrom, aquele tom lá que você não gosta muito Então, eu vou usar, como eu falei antes, a Richesse, é um tonalizante que promete muito brilho e maciez, e é verdade, eu vou usar a 7.0 É um frasco que tem 80 gramas, eu vou usar corretores junto, esses corretores tem amônia, tá? E o tonalizante não tem Eu vou usar hoje o azul e também vou usar o verde, por quê? Porque muitas pessoas me perguntam se pode misturar os dois Quando nós fazemos isso numa tonalidade que fica na casa dos seis e dos sete, nós podemos sim misturar os dois Mas eu venho usando só o cinza, 7.1, então eu poderia usar só o blue, só o azul, mas eu vou misturar Esta bisnaga, ela não mostra na lateral as medidas, então eu vou colocar aqui, como eu estou acostumada, já sei bem como funciona Então, eu vou colocar aqui 30 gramas, como ela é de 80 gramas, então ela vai ser um pouquinho menos que a metade, tá? Então, em torno de 30 gramas de coloração ou de tonalizante que eu vou utilizar no caso E eu vou colocar, então, um pingo aqui de blue e um pingo de verde, green Seria somente um centímetro, mas como o meu cabelo está numa altura de 4 para o 5, o natural dele E ele é um cabelo mais ou menos grosso, eu posso colocar até 2 centímetros para 30 gramas Isso vai depender sempre de cabelo para cabelo Sempre misture bem, porque a química só ocorre quando nós misturamos 100% os produtos E agora, deixa eu falar para vocês sobre a água oxigenada Então, como tem 80 gramas dentro da coloração ou do tonalizante Aqui na emoção reveladora, que é de 15 volumes, vem 120 ml Por que isso? Porque significa que a medida, a proporção é 1 por 1,5 Como tem 80 e 120 ml, então é 1 por 1,5 Então, eu vou colocar, eu coloquei 30 gramas de tonalizante, tá? Então, eu vou colocar aqui uma medida de 30, que vai ser igual ml de oxigenada Nós temos que limpar bem o medidor, porque fica acumulado ali mais ou menos umas 5 ml Então, tem que tirar bem sempre E agora, eu vou colocar mais 1,5 Metade de 30, e isso significa que a proporção, então, foi 1 por 1,5 Essa é a proporção da richesse, tá bom? Sempre nós temos que ler os rótulos e ver, então, observar isso aí Para a gente saber qual é a quantidade de oxigenada que nós vamos colocar Ou de emoção reveladora, que não deixa de ser uma água oxigenada Só que de baixo volume Retire bem que tá na espátula Limpe bem ela Para depois nós colocamos, então, o pincel limpinho Aqui, o meu cabelo está com pouquíssimo cabelo branco Por isso que eu consigo tonalizar e cobrir os brancos Eu já falei aqui em outros vídeos Que o meu cabelo branco diminuiu bastante Que eu estou tomando o ácido fólico há 4 anos, né Então, ele tá, assim, reduzido no mínimo de cabelos brancos Isso é maravilhoso, eu estou adorando Se você tiver bastante cabelos brancos 100% de cabelos brancos, por exemplo Aí pode ser que não vá conseguir cobrir Com essa mistura que eu estou fazendo Aí pode ser que você tenha que fazer a pré-pigmentação com o 7 Pode fazer com tonalizante também Já ajuda, não cobre 100% mesmo assim Mas ajuda bastante Você pode fazer uma pré-pigmentação com o 7 puro Só o 7 que tá na bisnaga Passa em todo onde tem os cabelos brancos E em seguida, sem pausa nenhuma Mistura, então, com uma oxigenada E passe, então, nos seus branquinhos Isso vai melhorar bastante a fixação E vai melhorar bastante a cobertura, então, do cabelo branco Eu tenho um vídeo já aqui explicando isso Que eu vou deixar aqui em cima nos cards Pra você assistir e ver bem como é que foi que eu fiz Naquela época eu tinha mais cabelos brancos Essa parte da frente eu fico sempre repassando Já passei em toda a cabeça Agora, ok? Vou deixar agir, então, o tempo que a marca do tonalizante que você estiver usando Que pode ser que não seja da Richesse Tem que ler lá qual é o tempo que ele pede pra deixar agindo Depois disso eu lavei, então, sem shampoo E fiz uma hidratação maravilhosa E o cabelo fica com uma cor muito linda na raiz Gente, não fica aquele avermelhado, aquele marrom E o meu cabelo, vocês viram, é bem escurinho Então, fica muito maravilhoso, viu? Eu amo mostrar isso pra você Pra você ver como é possível E como eu misturei aqui o green com o blue Ficou um tom muito bonito Não ficou nem um acinzentado Ficou muito legal mesmo E eu vou mostrar no final pra você aqui já já E então, o resultado ficou magnífico Simplesmente maravilhoso Eu amo, olha só, gente Uma cobertura sensacional dos cabelos brancos Após o tempo de pausa Eu lavei o cabelo sem shampoo Como eu expliquei ali na hora que eu estava passando E faz aquela emulsão toda, a coloração Isso já limpa teu couro cabeludo E o que nós precisamos limpar é o couro cabeludo Aí depois disso, então, eu fiz somente Uma hidratação com uma máscara Que eu já falei aqui esses dias De alguns produtos que eu comprei Deixar o link por aqui ou na descrição do vídeo Pra você ver alguns produtos Então, quase tudo que eu compro Eu trago aqui pro canal Mas, aquela máscara ali É uma máscara muito boa Eu tô adorando Meu cabelo tá sensacional Eu tô amando o corte Que eu fiz também Que eu também mostrei aqui em outro vídeo Sim, dá pra você misturar Os corretores Junto com um tonalizante Porque os corretores Eles contêm amônia O tonalizante não contém amônia Então, muitas pessoas têm essa dúvida Se pode ou não pode utilizar Mas, pode sim Tranquilamente Você vai usar, inclusive, bem pouquinho Só pra colocar mesmo aquele mix Que, na verdade, é um intensificador Ou um mix Ou um corretor Como nós podemos chamar E eu não encontrei O 7.1 Que eu estou usando nos últimos tempos Por isso que eu fiz essa mistura E eu fiz essa mistura já dos dois ali Justamente porque tem muitas pessoas Que perguntam Posso usar os dois? Sim, pode usar os dois Quando está nos fundos 7 De clareamento Nos fundos 6 Que é aquele acobreado Quando está no fundo É, dos 6 e dos 7 Você pode usar tranquilamente os dois Vai dar super certo Ou pode optar por um deles Que também pode dar certo pra você E, normalmente, em quase 100% Dá certo um só dos dois Ou só o azul Ou só o verde, tá bom? Então, muito obrigada Pela sua presença aqui Tudo de bom pra você E um beijo no coração E um beijo no coração